Temos um painel, estamos chegando no encerramento da Campus Day Campina Grande e vamos continuar falando sobre captação de recursos, mas agora de uma forma diferente. Já falamos com investidores, vamos falar sobre formas alternativas. Estão novos caminhos para captar recursos para a sua startup. Seja bem-vindo ao mundo da pesquisa e do desenvolvimento. Para ser o nosso moderador nesse painel, convido o professor Newton, da Universidade Federal da Campina Grande, diretor-geral da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba. Convido também a Alexandre Moura, mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Paraíba e chairman da Light Infocom Tecnologia SA. Também a Tamela Fama, diretora comercial da CGS. E Iago Truta, fundador e CEO da DILIS. Boa noite a todos. Muito obrigado pela participação aqui da nossa audiência, aqui no nosso teatro, aqui. E também o pessoal que está acompanhando aí pelo YouTube. É uma satisfação enorme estar participando mais uma vez, mais uma vez aqui, desse momento que a gente estava no Ideatom. E ter um painel aqui com essas pessoas extremamente importantes para a Campina Grande é uma grande honra. E poder intermediar esse bate-papo com esse pessoal também é muito gratificante. Então, assim, dentro do nosso tema, do tema do nosso painel, a gente vai quebrar um pouco o protocolo para deixar um negócio bem mais dinâmico, viu, Iago e Tamela? A gente vai seguir um caminho aqui alternativo, tá bom? Mas, claro que dentro do tema, lógico, né? Então, assim, nesse primeiro momento, captar recurso é algo que faz parte do modelo de negócio, né? De qualquer empresa, né? Você tem que ter essa questão financeira muito bem alinhada, como o nosso amigo falou no último painel, né? Que essa parte de gestão financeira é muito importante para o negócio. e fazer as contas é que dá essa definição se a empresa vive ou morre, né? Então, é algo muito importante. Então, assim, nós temos experiências fantásticas aqui. Temos três empresários importantes aqui dentro de Campina Grande, que vêm contribuindo bastante. Nós temos Alexandre Moura, né? Que é o nosso baluarte aí dentro dessa área de empreendedorismo, inovação, tecnologia. Antes de entender de gente lá em Cuxichola, Alexandre já era da vanguarda da tecnologia, né? Nós temos Tâmela Fama, dentro dessa área de tecnologia, né? Ela entra nesse mundo administrativo, mas está extremamente conectada ao mundo do desenvolvimento tecnológico, né? E atualmente ela está lá na Fundação Parque Tecnológico, uma empresa chamada CGS Digital, que é bastante importante, uma área de P&D da CGS. Nós temos aqui o nosso grande amigo Iago Dadiles, que também desenvolve tecnologia nessa área 3D, né? É algo muito importante, principalmente agora, nesse momento, né? Da desenvolvimento de produtos, processos na área midiática, né? Então isso é muito importante, tá? Eu queria, para a gente começar o nosso bate-papo, começando pelas damas, né? Um pouco, Tâmela, essa questão da importância de ter recurso, né? Para você... Recurso financeiro também, né? E também recurso de capital humano, né? Para poder fazer com que a empresa funcione. Aí você aproveita, se apresenta e entra nessa questão. Bom... Oi? Está funcionando. Boa noite, pessoal. Tomando como exemplo a história da CGS e um briefing rápido, a CGS é uma empresa de tecnologia, para quem não conhece, 23 anos no mercado, e em 2015 decidimos criar um núcleo de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E o recurso tão importante, né? Naquele momento foi 100% próprio. Então nós já tínhamos uma empresa tracionada no mercado, trabalhando com automação de negócios, voltado aí para o varejo, para o atacado, para indústrias. E naquele momento, sem muita experiência, né? Nessa captação de recurso, seja ela através de investidores, seja ela através de editais de subvenção, a gente foi com capital próprio mesmo. Então criamos um núcleo de P&D dentro da própria empresa, começamos a desenvolver novos produtos, voltados aí para a inovação da área de turismo, comunicação corporativa, eventos, e fomos conhecendo o mercado de acordo com a própria tração de cada spin-off montada naquele momento, né? Um produto da empresa, e logo em seguida transformando em startup. Então esse recurso, naquele momento, para a gente focar bem nesse tema, foi totalmente próprio pela falta de conhecimento. Hoje, com a maturidade desse núcleo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, transformamos esse P&D, que anteriormente era dentro da nossa empresa matriz, digamos assim, e desenvolvemos realmente uma nova empresa, que hoje é a CGS Digital, que está incubada dentro do Parque Tecnológico da Paraíba, e além de levarmos as nossas startups para dentro do Parque Tecnológico, nós desenvolvemos novas soluções. E aí eu falo um pouquinho mais na frente, para a gente deixar dinâmico aqui, e aqui passo a palavra para os outros, e daqui um pouquinho a gente fala. Pronto, Iago, pode ficar à vontade aí, fala um pouco aí dessa história da Adilis, como ela nasceu, como ela surgiu, e a importância dessa questão de captação de recursos, capital privado, captação de capital privado, público, enfim, esse caminho que é importante aí para o pessoal que está assistindo entender um pouco mais. Boa noite, pessoal. Eu sou Iago da Adilis. Nós somos uma empresa mais nova, que é a CGS, não temos aí 23 anos ainda. Temos três anos de mercado. Em três anos, a gente iniciou no mercado como empresa de games, onde eu tenho a formação de jogos digitais. Então, quando eu me informei, eu disse, vamos abrir uma empresa focada no público, em publicidade, e fazer jogos para publicidade. Então, quando a gente iniciou, a gente fazia jogos para publicidade, e realidade aumentada, pegando essa parte de tecnologia, separado do jogo. Então, os próprios clientes da gente, com o tempo, começaram a lançar novos desafios para a gente. A dizer, ah, a gente precisa unir o on e o off, a gente está precisando de algo a mais. E a gente estava vendo que o jogo, por si só, ele estava meio que trazendo muita atenção, ele estava mantendo o engajamento muito alto, mas a gente estava precisando de algo a mais. E aí foi quando a gente teve o insight de fazer a primeira, digamos, pivotagem da Adilis, e aí a gente unir, realidade aumentada com games, para o mercado publicitário. Na época, isso lá em 2019, a gente foi uma das primeiras empresas do Brasil a fazer isso, e com o tempo, outras empresas começaram a fazer também, e a gente, para continuar com esse diferencial, fomos focando na parte de experiência. Então, a gente trouxe a Adilis mais para um modelo de guarda-chuva, onde é mais um holding, e criamos verticais embaixo da Adilis. Então, hoje nós temos uma área na empresa de software housing, onde fazemos sob demanda para as empresas, que as empresas vêm com briefings para a gente, e a gente monta a proposta para eles. Temos uma área também de produtos, já, que aí nós temos mais de 10 produtos, e temos a vertical de startups, que hoje nosso maior foco é a nossa joia rara interna, o ProDM. E, voltando também para essa parte um pouco de recurso, a gente teve um crescimento muito bootstrapping, que é como a gente chama, que a gente não tinha, eu também não tinha esse conhecimento de buscar capital no mercado quando a gente iniciou, então, a gente foi meio que se desenvolvendo com o pagamento dos clientes da gente. Então, o primeiro cliente nosso, quando a gente pediu 50% de adentramento do projeto, e quando ele pagou os 50%, a gente pegou e foi abrir o CNPJ, sabe? Foi bem isso. Tipo, o primeiro projeto era dentro de casa, eu programava, vendia, gerenciava, e aí os sócios faziam as artes, faziam outra parte também, cuidavam do marketing, da divulgação. Enfim, a gente foi evoluindo mais nesse modelo bootstrapping, até que foi ganhando mais corpo no mercado, e hoje, sim, depois de um tempo, entrou sócio investidor, entrou recurso, mas, assim, o início foi bem árduo, digamos assim, por muita falta de maturidade mesmo e de conhecimento da gente de ver outras formas de captar recurso. Então, foi bem esse bootstrapping, que é bem, dá certo, mas é bem árduo. Bacana, né? É chamado modelo de retroalimentação, né? É. Alexandre Moura, com a palavra para você falar um pouco sobre isso. Boa tarde. Bem, boa noite a todos, aos que estão aqui, aos que estão nos ouvindo e vendo pela internet. Hoje eu vou usar aqui alguns chapéus que eu tenho. Eu fiquei assistindo aqui a apresentação anterior, e tem coisas que são iguais, né? Você só vê o tempo passar, mas são iguais. Eu vi aqui o Anderson, que é investidor, eu também sou investidor anjo, e ele disse que, no início, vendeu vários bens que ele tinha para fazer investimento na empresa, no sonho dele. Eu também, no início da Light Focom, hoje é um SA, hoje não, há mais de 15 anos é um SA, eu também fui um excelente vendedor. Vendi casa, apartamento, terreno, mulher, filho, tudo que tinha pela frente aí, tinha que gerar dinheiro, para poder investir na empresa. Cansei também de ser pioneiro, porque pioneiro, você sabe do filme de faroeste, né? É aquele pessoal que vai lá, leva as flechas dos índios, e depois tem uma turma que vem atrás, e já pega a coisa bem mais arrumada, sem os índios. Então, a gente foi a primeira empresa a conseguir isenção de imposto de renda da Sudene. Eu estou falando isso em 1984, no ano da fundação do Parque Tecnológico. Está a pena que a turma não aprendeu com o que a gente tinha passado, e só teve outra empresa de Recife que conseguiu o mesmo procedimento, mas que a gente podia ter feito isso em todas as empresas de tecnologia, de base tecnológica do Nordeste, incluindo, inclusive, o Norte Minas Gerais e o Norte Espírito Santo. Para quem não sabe, a área da Sudene envolve esses dois estados também. Depois, a gente foi a primeira empresa que conseguiu o recurso do BNDES. Até hoje, um dos acionistas da Light for Com Tecnologia SA é o BNDES. Então, aqueles reports que vocês estão falando, tanto falam das startups, aquilo não é um desejo, aquilo é uma necessidade. Então, ponham na cabeça que vocês vão ter que dar satisfação a quem investe em vocês. É uma das coisas, quando eu estou fazendo entrevista, que eu estou participando de alguma... Nos grupos, a gente sempre distribui entre os investidores, você tem que confiar no grupo que você está inserido. Eu participo de um grupo fora do Brasil e aqui no Brasil. A gente tem que delegar, nem todo mundo vai estar presente nas reuniões para poder entrevistar as startups ou qualquer outra empresa que a gente queira investir. Você tem que confiar no grupo que está lá, nas pessoas. E uma das coisas que a gente tem como premissa é dar um modelo de report que a gente quer. Então, você pode ter também seu modelito lá para as pessoas estarem preenchendo. Eu digo para vocês sem sombra de dúvida. Hoje, presente momento, 2021, dezembro de 2021, dia 4, o problema não é dinheiro. Dinheiro tem muito. O mercado está entupido de dinheiro. Está botando dinheiro pelo ladrão, como se diz. A questão é, às vezes, faltam bons projetos e, quando eu falo bons projetos, não são boas ideias. É uma diferença aí. A gente acabou, aí eu vou botar meu chapéu de diretor de relações internacionais da Brafip. Brafip é a plataforma brasileira de tecnologia. Para quem não sabe disso, é um modelo, que é um modelo europeu, mas que é espalhado pelo mundo aqui na América do Sul. Tem vários outros países, vários outros países que têm a mesma entidade, claro que o nome é local, mas Brafip é a plataforma brasileira. Mas tem a plataforma na Argentina, Chile, Uruguai, Peru, Colômbia, México e por aí vai. Estados Unidos também tem, Canadá e na Europa, praticamente todos os países. Então, a Brafip hoje tem a sede e sua sede em Porto Alegre. Eu sou o único diretor que é fora da região centro-sul. Hoje eu coordeno uma linha de agentes que vão da Ásia aos Estados Unidos, passando pela Europa. Então, nós tivemos um evento, Brafip, que é o evento anual, que a gente fecha o ano de trabalho, que é o Incodei, o International Cooperation Day, e o ano passado foi aqui em Campina Grande, nesse mesmo local que a gente está, e este ano foi em Goiânia, em Goiás. E foi no dia 2, agora na última quinta-feira, e quem ganhou o primeiro lugar, e está virando até normalidade, pelo quarto ano consecutivo, uma empresa de Campina Grande levou o primeiro lugar. Então, é uma startup que tem aqui. Quando eu falei o nome, muita gente daqui não sabia que essa startup existe. Essa é uma outra coisa que vocês têm que entender. Está cheio de startup em tudo que é lugar que tem. Tem até em Cochichol. Então, tirando as brincadeiras à parte, tem muita coisa boa rolando por aí, e esse tipo de evento serve para poder a gente conversar, ver. Hoje, desde de manhã, eu circulo, dando uma olhada, e exatamente porque eu represento outros grupos de investidores anjos, que o pessoal que tiver a oportunidade querem ver. Então, é importante participar disso. Isso foi dito aqui também. A gente tem apoiado... E o investidor tem duas formas. Você não é só colocar a grana. Você tem que colocar a grana e abrir portas. Ou, às vezes, você nem precisa botar a grana, você precisa abrir portas. Isso também é um tipo de investimento. E foi dito aqui também que esse network, esse abrir portas, talvez é mais importante que o cheque. A CGS tem uma startup na área de turismo que, em 2019... Aí eu vou dizer, não tem até para ajudar. Eu a levei para os Estados Unidos. A gente assinou carta de intenção de pré-contrato nos Estados Unidos em outubro de 2019, na área de turismo. Para vocês verem como é as coisas. A gente estava com um planejamento, um business plan afiado, coisas já acontecendo, um lançamento em Nova Iorque acontecendo. Aí vem a pandemia. Qual é o setor que mais sofre da pandemia? Turismo. Ou seja... Agora, isso não quer dizer que a startup não seja uma coisa muito boa. Pelo contrário, ela é excelente. Não é porque eu estou ajudando, nem participando, nem investindo, não. É porque outras pessoas lá fora que entendem muito mais do turismo do que eu disseram isso. Lembre-se, um investidor, ele não precisa ser experto em cada área, porque senão você... É horizontal. Eu tenho uma vantagem, e aí eu digo eu, porque, realmente, a gente tem que, às vezes, tem que se identificar, não tem que tirar esse negócio de vergonha de dizer isso. Tem gente que nós só falamos. Tem coisa que você tem que convencer. Não sou eu só, eu tenho outros sócios. Tem que justificar, e, às vezes, você tem que botar a sua cabeça no sepo lá com o machado para ser cortado, se for o caso, se você errar. Então, por isso que você tem que dizer. Às vezes, você tem que dizer, dá uma de eu. A Light Infocon Tecnologia SA, a gente tem uma spin-off que já existe há mais de 10 anos, que é a Light Base, que é o nome do produto que virou o nome de empresa também. E, aí, hoje, basicamente, é essa empresa que traz toda a receita para a outra empresa, que é a empresa-mãe, vamos dizer assim. Por quê? Na Light Infocon, a gente tem focado só em tecnologias daqui para 5, 6 anos na frente. Pode parecer maluquice, mas é uma maneira de você manter uma empresa que existe desde 1983. Estamos falando aí quase 40 anos já de uma empresa de tecnologia. No Brasil, só tem duas empresas com mais de 35 anos. Eu acho que já ouviu falar na módulo Securities, do Fernando Nery, que é amigo também da gente desde essa época, desde os anos 80, e a Light Infocon. O resto sumiu tudo. Aí você diz, vocês são, tanto a módulo quanto a Light Infocon, são o supra-sumo do negócio? Eu estou me estendendo, mas é bom que tem muita gente jovem aqui e nos escutando para entender. Não é que a gente seja o supra-sumo, é porque a gente tem a mentalidade de olhar no mínimo cinco anos para frente. Pessoal, na época dos anos 80 e 90, tecnologia levava uns dois anos para mudar, em média. Hoje muda a cada 90 dias. Parem e pensem. Aqui foi dito várias vezes que a gente tem que parar em outras palestras, parar e pensar, e olhar para algumas estatísticas. tecnologia está tão rápida que se você não ficar pensando o que é que pode ir para frente, a gente está falando aqui em IoT, em inteligência artificial, em Big Data, tem coisas dentro, subconjuntos desses aí que vocês nem imaginam. Eu tenho a oportunidade de participar em eventos internacionais e a gente conversa com gente de várias áreas e todo mundo tem disrupções, está todo mundo modificando as coisas da noite para o dia. Isso é o que a gente tem que ter na cabeça. A primeira coisa é, você tem que ter uma certeza que o que você está fazendo hoje vai ser diferente do que você vai estar fazendo amanhã. Então, isso é que... E o investidor, ele vê isso. Alguém falou aqui também, eu acho que foi o Anderson, você tem que ter sócios. Sócios são a essência da discussão para você poder moldar o seu futuro. Você precisa ter mais de um sócio. Bem, volto a dizer, dinheiro não é problema. Botando o chapéu da Brafip de volta, o que é o papel da Brafip? A gente faz, incentiva, pesquisa, desenvolvimento e inovação em colaboração. Ninguém fica rico sozinho, a não ser que tire na loteria sozinho. É a única coisa. Meu avô dizia um ditado, ele é um empresário nos anos 40 aqui no Brasil, não vou contar a história dele aqui, mas minha família tem as baterias Moura, eu acho que vocês conhecem. O que eu lhe dizia é o seguinte, quando o cara aparecia rico de repente? Ele disse, só tem três opções. Você recebeu uma herança, você tirou na loteria ou você está roubando. Só tem três opções de ficar rico de repente, o restante é só trabalho. então é trabalho. Eu sei que você está apressado, mas eu vou... Nós brigamos, não nos incomodem, daqui a pouco a gente sai nas tapas aqui. Mas é só para encerrar essa rodada. Então, qual é o papel da PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, em colaboração? Tá? Se eu citar quem faz parte da Abrafip, vocês ficam de queixo caído, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. A gente tem, como eu lhe disse, tem gente espalhada em tudo que é canto do planeta. A gente pega empresa brasileira, junta com empresa europeia, ou americana, ou asiática, para atuar no mercado da fora e no mercado aqui. Essa é o PDI em colaboração. E também a área comercial, que alguém disse aqui, que é a parte mais importante. Eu quero que meu vendedor ganhe muito mais dinheiro do que eu no final do ano. Quando ele somar o que ele ganhou, que ele ganhe mais do que o dono da empresa. Sabe por quê? Porque ele é que me traz dinheiro. É o vendedor. Ponham isso na cabeça. Se você tem um sócio bom vendedor, a pessoa que escova bit e faz tecnologia não é importante, não. Importante é quem vende. Porque é o cara que vai trazer dinheiro para essa turma ficar escovando bit e ficar pensando em foguete para a lua. Tá? Eu assusto. Ele disse para não assustar você. A gente tem que assustar. Então, não vão pensar que o dono, o rei da cocada preta é o cara que faz a tecnologia. É, não. Ele é importante. É, porque sem um cara desse se você não tem empresa de tecnologia, evidentemente. Mas, para esse cara viver, tem que ter um cara vendendo a tecnologia que ele produz. E o cara que vende a tecnologia que ele produz é quem mais entende o que ele deve fazer na empresa de TI. No caso, numa empresa de TI como a nossa. Então, qual é a importância de você ter essa colaboração? Vou dar, só para encerrar antes que ele me mate aqui. Por exemplo, existe um negócio na Espanha chamado CDTI. CDTec, para quem quiser falar. É a FINEP da Espanha. Todo mundo sabe o que é a FINEP, não é? Acho que aqui ninguém discorre. É a financiadora de estudos e projetos, que é o que faz, não tem muito capital inicial, inclusive centelha, é tudo o dinheiro da FINEP do governo federal, do MCTI. Lá na Espanha tem um negócio chamado CDTI que é o correspondente do Brasil na FINEP. Então, dentro do organograma da BRAFIP, dentro do nosso conselho de administração, tem um representante do CDTI da Espanha e tem um cara da FINEP. E a gente tem um projeto conjunto. Então, toda empresa brasileira que vai trabalhar na Espanha ou empresa espanhola que vem para cá em parceria, já tem dinheiro. Então, dinheiro não é problema, porque tem esses dois óculos para passar. Agora, aí você diz, mas tem quantas? Tem poucas. Por quê? Porque, às vezes, não tem um bom projeto. Às vezes, o projeto técnico é muito bom, mas não tem um cara comercial. Que é isso que a gente falou aqui, alguém falou antes. Então, só para terminar essa minha rodada, o problema não é recurso, o problema é foco de quem está fazendo e projeto bom. Está bom? Bem. Está bom. Show, Alexandre. Maravilha, Alexandre. A gente discute muito sobre esses temas, é importante. eu aproveito, já que você falou da Lightbase, eu queria passar a palavra para o Iago e depois para a Tâmela, para vocês abordarem um pouco os principais produtos que as empresas de vocês vêm trabalhando. Escolhe um e fale sobre ele, a questão de como surgiu, como foi importante essa jornada, como é que está hoje. e aí a gente volta para o Alexandre e aí fecha a rodada comigo. Então, Iago, pode falar aí. Hoje, o produto que nós... Vamos colocar cinco minutos para cá, porque... Não, pode contar. Hoje, o produto que nós estamos mais trabalhando, que focando, é a joia rara da empresa, que é o ProDM. O ProDM surgiu de... Quando a gente estava observando o mercado de presentes, na verdade, a gente estava vendo que o mundo estava muito automático, a gente estava cada vez mais... Cada vez mais pressa, cada vez querendo resolver tudo mais rápido. Enfim, parabéns virou uma coisa automática. Acho que todo mundo deve ter uma mensagem de parabéns pré-pronta no WhatsApp, que é parabéns, tudo de bom, felicidade e saúde. E aquele negócio, tipo, às vezes eu compro um presente de última hora para um aniversário, Natal, etc. E isso, quando a gente faz... A gente compra um presente e presenteia, sei lá, uma pessoa que você gosta, namorada e tal, enfim. Quando você presenteia aquela pessoa, às vezes ela sente que foi apressada, que você não deu o devido valor àquele momento. E quando você faz isso, tanto a relação, digamos assim, deixa de ser um pouco mais valorizada, como a marca fica atribuída a um momento que não é tão especial quanto deveria ser. Então, pensando nisso, a gente criou o ProDM, que é um cartão digital, onde as pessoas chegam na loja, compram o presente e aí recebem esse cartão que recebe uma mensagem, a gente captura dados dos clientes, eles recebem um link no WhatsApp ou no SMS e aí gravam lá a mensagem e tal, desejando uma mensagem de vídeo com impacto e quando for entregar o presente, a pessoa aponta para o presente, tem um QR Code lá e assiste o vídeo daquela pessoa. Então, deixa de ser aquela mensagem de só um parabéns, só um negócio automatizado para criar um impacto de um vídeo que tipo, enfim, não tem como você copiar e colou. então assim, hoje a gente já colocou esse produto em mais de 250 lojas, a gente colocou agora em junho, lançou ele, deu uma pausa, a gente reestruturou ele, está lançando agora uma versão 2.0 e estamos evoluindo ele e com pretensão do ano que vem fechar o ano com mais de 1.500 lojas no Brasil e o nosso modelo de negócio nesse produto é o que? A gente vender por acesso, ou seja, a cada acesso em cada loja a gente cobra uma taxa, a gente cobra um valor que vai direcionar de uma parte a gente e outra parte vem de cashback para o vendedor da loja. Então isso foi duas formas que a gente encontrou de ter uma escala, digamos que a gente vai ter uma escala absurda nesse projeto. Bacana, a questão da monetização do negócio é importante, às vezes a gente se preocupa, para passar a palavra para você também, a gente se preocupa muito em captar recursos para iniciar e testar a ideia, mas uma coisa que é importante é que você tenha na mente que você precisa dar vida longa ao seu produto, processo e serviço. Então, Tâmela, eu gostaria que você falasse um pouco dessa experiência, do principal produto que a CGS Digital vem desenvolvendo nos últimos meses, acho que isso é importante. Show. A CGS Digital, a gente tem uma linha de P&D focado em lei de informática, projetos sob demanda de clientes, mas especificamente hoje, eu vou falar sobre o Vitrine Digital, que é uma plataforma de marketplace, a gente utilizou Campina Grande para fazer a validação, fazer o MVP e com apoio, evidentemente, do Parque Tecnológico, do SEBRAE, a Associação Comercial, a qual eu sou vice-presidente também, CDL, Cinde Lojas, Fé Comércio, enfim, todas as instituições e entidades representativas do comércio. Então, a gente entendeu a CGS enquanto empresa de automação comercial, já trabalhava há quase cinco anos nessa vertente de e-commerce e, em meio à pandemia, nós entendemos e verificamos que a gente precisava ajudar o pequeno negócio a vender online, com o fechamento, o lockdown, as lojas passaram a ter aquela transformação digital forçada, vender por Instagram, por WhatsApp, e a gente precisava levar isso até o pequeno empresário de uma forma mais acessível, visto que o investimento naquele momento não seria atrativo, digamos assim. Então, a gente começou a desenvolver um projeto vitrine digital e, muito mais do que uma plataforma, foi uma ação colaborativa com todas essas instituições, com todo o ecossistema de Campina Grande. Então, isso foi e é a pilastra desde o início. Plataformas têm dezenas, marketplaces também, mas o grande diferencial foi trazer algo local, fazendo com que as lojas, além de estarem dentro de um ambiente, de um shopping online, sendo buscado nas consultas, as lojas também pudessem ter seu próprio e-commerce. Então, cada loja participante, além de ter um diferencial, pagar R$19,90 por mês, valor simbólico, super acessível, não ter taxas participativas sobre as vendas, outro grande diferencial, porque existia essa demanda, as lojas entravam em plataformas, como aqui várias podemos citar, Magalu, Amazon, Submarino, mas tinham aí em torno de 15% a 30% de taxas participativas sobre as vendas. Então, a gente começou a elaborar esse modelo de negócio para que o beneficiário de todo o processo fosse o lojista. E começamos a avaliar dados, que Campina Grande, como MVP, como cidade, a gente fazer toda a validação, a gente fez uma avaliação em cima de 300 lojas, movimentando um valor de R$750,00 dia, R$22,00 no mês, impactava durante um ano R$80,00 milhões de reais. Então, isso é uma fuga de economia para uma cidade no modelo de Campina Grande, muito grande. Então, o modelo de negócio do Vitrine Digital foi trazer esse processo num valor simbólico, sem taxas administrativas e toda essa colaboração de todas essas instituições envolvidas. Então, o Vitrine Digital hoje tem toda uma fonte de recurso para poder rodar, porque a gente tem toda a equipe operacional, existe a plataforma, R$19,90 é um valor simbólico, vai continuar sendo, mas existe todo o investimento por trás, privado, para que a coisa funcione. E tudo isso também só foi possível porque a gente começou a estudar o outro lado, como os marketplaces operavam o meio de pagamento, quais são os meios de pagamentos digitais que existem hoje no mercado, quais são as taxas que são cobradas. então, a gente também criou uma fintech para isso, transacionando todos os meios de pagamentos digitais, trazendo a melhor taxa de cartão de crédito hoje no mercado. Então, esse foi um grande diferencial e a gente consegue ter o ganho, o percentual mínimo em cima, não da taxa de vendas, e sim na taxa administrativa do cartão de crédito. Então, a plataforma hoje é um sucesso em Campina Grande, já estamos aí com 300 lojistas, estamos num planejamento já de execução de expansão, e aí foi bem interessante porque o painel que me antecedeu, não sei se o Tiago está aqui, o Tiago da Wi-Fi FII, a gente vai se conectando, vai fazendo parcerias com outras empresas de Campina Grande, a DILIS também é uma empresa que a gente já quer para 2 mil... Ah, o Tiago está ali. Para 2022, a gente já quer fazer a parceria para incrementar a realidade aumentada na compra do produto, então, para que desenvolver se eu posso fazer uma parceria com a empresa de Campina Grande? O Tiago, a mesma coisa, a gente entendeu que alguns municípios que a gente vai entrar, a exemplo do Conde, a exemplo de Pitimbu, precisava, tinha uma carência muito grande na parte de internet, então, a gente vai, faz a parceria e vamos implementar também o trabalho da Wi-Fi FII com tótens, disponibilizando internet gratuita para a população, junto com vitrine digital, e aí a gente agrega divulgação, marketing, publicidade e todas as ferramentas que as plataformas vão tendo, então, para me encaminhar para essa finalização, a gente vai estar já em execução 2022, a gente pula de 300 empresas na plataforma de Campina Grande como MVP para 6 mil empresas no estado da Paraíba como um todo, então, isso vai movimentar cada vez mais e a gente já tem toda uma demanda sair de outros estados para que a gente coloque não plataforma, e sim um modelo de execução e toda a expertise durante esse processo. Excelente, Tamara. Antes de passar para o Alexandre, eu estava no Ideatom e o desafio, Alexandre, era justamente como monetizar, como transformar em modelo de negócio o que é criado como produto, processo e serviço em artes midiáticas. e eu saí de lá é maravilhado, porque surgiram ideias, viu, Alexandre? Surgiram ideias de como monetizar os negócios para os artistas. Assim, eu não vou poder falar muito sobre isso porque é um tema bem específico, mas muito bacana. Tem três ideias que tiveram um diferencial importantíssimo e está muito associado com essa transformação digital, viu? Eu queria passar a palavra para você para você falar um pouco sobre os principais produtos light base do desenvolvimento. Não fale nada da parte que é sigilosa, viu, desses cinco anos para frente. Não fale. Fale só do que você pode falar. Mais um comentário em cima dessa questão da monetização. Muitas vezes, o empreendedor, por ser técnico, ele não sabe como fazer cálculo de valorização da empresa, como também de monetizar até a startup dele. Por isso, é importante participar de monitorias. Então, eu também... Isso, basicamente, é comum em muitos empresários hoje. Você dedica uma parte do seu tempo para fazer isso pro bono. Então, a gente faz isso também junto com outros empresários. E aí, até como conselheiro do SEBRAE, isso já eu acho que é intrínseco a gente procurar ajudar as micro e pequenas empresas. Mas, voltando agora no nosso caso específico da empresa, então, como eu disse, há uns anos atrás, no início dos anos 2000, a gente resolveu fazer um spin-off de um produto que era muito promissor, que era o produto chamado Lightbase. Vou dizer para vocês o que é, mas, quem não entender, fica assim mesmo. É um banco de dados textual multimídia orientado a objetos. É diferente dos bancos de dados que vocês estão acostumados, que são bancos de dados relacionais, e todo mundo sabe por que a definição é relacional porque ele relaciona tabelas. Então, ele só tem duas dimensões. Então, todo banco de dados relacional ele só tem duas dimensões. O Lightbase, que virou o nome de uma empresa, ele é multidimensional e ele passa tudo que você tem no dia a dia, o seu ambiente de trabalho, você coloca isso no banco de dados. Vou explicar isso de outra forma. todo mundo conhece uma explicação bem simplória. Todo mundo conhece um arquivo de aço. Eu acho que todo escritório tem um arquivo de aço. Hoje tem colorido, antigamente era tudo verdinho, feio que são. Qual é a primeira dimensão do arquivo de aço? O próprio arquivo. A segunda dimensão são as gavetas. A terceira dimensão são as pastas que estão dentro das gavetas. E a N dimensões são os documentos que estão dentro de cada pasta. Isso é o mundo real. Isso é informação não estruturada. Banco de dados relacionados foi montado no início dos anos 60 para fazer folha de pagamento. Final dos anos 50 e início dos anos 60. Então, eles sempre vão tratar informações de forma estruturada. O nosso não trata informação estruturada, trata a informação que o humano gera todo dia. Cartão de visita, qualquer documento, fatura, qualquer documento que está em cima de uma mesa. Isso é informação não estruturada. É isso que a gente trata. É por isso que a gente vende bem para a área policial, para a turma que levanta a documentação, cruzamento de informação, etc. Então, vou citar alguns clientes para vocês entenderem. A PGFN, que é o órgão mais antigo da República, para cobrar imposto, o governo tem um órgão mais antigo chamado PGFN, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. É cliente nosso há quase 30 anos. Esse é o órgão mais antigo da estrutura do governo federal. É de 1824. Para cobrar imposto, é fácil demais porque ela mantém a estrutura. Aí você também tem a AGU, CGU, Polícia Federal, Polícia da Espanha, já falei Polícia Federal, aí tem esse na área, vamos dizer assim, Jurídica Policial. Tem outros também. Golinhas Aéreas, Bradesco, Natura Cosméticos, é outro cliente de muito tempo, como o Bradesco. Aqui em Campina Grande a gente tem um Procon como cliente, mas a grande maioria são empresas de fora. Eu tenho uma lista de cabeça aqui, é uma lista bem razoável, Ministério da Saúde, Ministério da Defesa, ou seja, Hospital Albert Einstein, só me para citar um, tem outros hospitais. Então, todo mundo que trabalha com informação não estruturada e que precisa fazer cruzamento de informação, o Lightbase é indicado. E ele trabalha com o melhor dos dois mundos. Ele tem uma parte, modelo SQL, que é o Banco de Dados Relacional, e tem o NoSQL, que é essa parte que eu falo, que é a parte mais de busca textual plena, FTA, então, Full Texto Retrieval, que é simplesmente você indexa tudo que você tiver num documento, seja ele texto, imagem, som, está indexado pela gente. É como se você tivesse um super Google, porque o Google, todo mundo sabe que você tem que botar algumas palavras-chave para ele poder achar. A gente não tem palavras-chave. A limitação sua é a capacidade de processamento da sua máquina. Hoje, isso não é mais problema. Há uns anos atrás, há uns 5, 10 anos atrás, ainda tem problema de custo, de processamento de máquina. Hoje, você tem máquinas que não precisam, o custo é residual. Então, está tudo indexado, usa a lógica FUSE, usa, busca fonética. Então, se eu escrever errado o nome Teixeira, se eu esquecer um I, ele vai buscar todos os Teixeiras que tiver. Por isso que, na área policial, é interessante porque eles cruzam a informação quanto a isso. Tem detalhe que eu não posso dizer para vocês, que é a questão de sigilo de contrato. Então, tem coisa que a Polícia Federal faz que eu nem quero saber o que eles estão fazendo com a ferramenta. Eles estão treinados para isso e, em alguns casos, a gente só faz dar suporte. Mas a Natura, por exemplo, usa no chão de fábrica. Todas as fórmulas da Natura, de todos os perfumes, todos os cremes, estão em Light Base. Então, se o químico precisar procurar uma coisa, ele não precisa nem lembrar da fórmula. Ele só precisa saber que naquela fórmula usa limão. Ele digita lá limão, automaticamente, o sistema mostra para ele quantas fórmulas tem usando limão. Se tiver mais de uma, tudo bem, ele pode refinar a busca e por aí ele vai sem precisar trabalhar. Como é que ele faz isso? Com a base no mouse, arrastando em colônia. É uma coisa muito simples. Quem sabe usar uma planilha eletrônica no Word da vida, consegue fazer um sistema em Light Base. Não precisa de programação. Ele foi feito para evitar o tempo do programador. É por isso que muitas empresas utilizam isso, porque nem todos os sistemas podem ser feitos em um banco de dados relacional. E, certamente, um sistema policial é quase impossível de você fazer isso. Então, para quem vai para a Espanha que passa lá no aeroporto de barragias, que é o principal aeroporto de entrada da Madri, quando você se apresenta lá, você não sabe mais o que está rodando dentro do computador da Polícia Federal espanhola é uma aplicação em Light Base. Então, tem o Berkley's Bank da Inglaterra que também usa, por isso que bancos em algumas áreas é importante que eles tratarem esses documentos. Bem, isso é tecnologia, pessoal, produzida aqui em Campina Grande, desenvolvida aqui em Campina Grande, exportada para Portugal, Espanha, Itália, China, Estados Unidos, Canadá, Angola, tem vários usuários, vários locais sendo usuários. Então, eu digo sempre isso, que muitas vezes as pessoas acham que a gente não tem capacidade, o Brasil como um todo, de fazer determinadas coisas. A gente tem. A nossa diferença é que a gente está fora, muitas vezes, dos locais onde tem poder de decisão. E aí é por culpa nossa também. O pessoal não quer ir, não quer se levantar da cadeira para ir fazer determinadas coisas. acham que as coisas vão cair do céu. Não é. A gente viu vários exemplos aqui, estamos um empreendedor aqui ao nosso lado esquerdo, ele está dizendo que tem que pensar a empresa em nível Brasil. Eu digo, pense em sua empresa em nível mundial. É como eu digo aqui, para nós, porque qual é a diferença de você pensar o tamanho maior para o tamanho menor? Sonhar, pessoal, não paga imposto, não. Então, pense em um negócio grande. aquela velha frase de John Kennedy quando o pessoal da NASA chegou para ele dizendo que iria mandar um foguete para a Lua, ele disse, por que você não pensou em mandar um foguete para a Marta? Todo mundo olhou para ela e disse, é, porque se vocês chegarem no meio do caminho, já passaram da Lua faz tempo. Essa é a verdade. É isso mesmo. Vocês têm que pensar grande. A gente tem a mania de se diminuir. Eu agradeço aos meus pais que me fizeram viajar, me mandaram para fora do país para rodar desde pequeno. Eu fiz isso com meus filhos. Eu e minha esposa, a gente fez isso com os nossos dois filhos. Então, para onde a gente ia, a gente levava eles quando podia. E a gente manda também isso só. Então, para poder olhar no olho, não tem diferença. Não tem diferença. Eu sou engenheiro eletrônico. Eu garanto a vocês que não tem uma diferença ainda no engenheiro eletrônico brasileiro e no engenheiro eletrônico alemão. Não tem diferença nenhuma. A base de conhecimento é a mesma. A diferença é que os caras lá têm mais facilidade em determinadas coisas e a gente aqui tem mais dificuldade. Mas a dificuldade não é a favor da gente. E a língua? O alemão é difícil para burra. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Pensem uma empresa não para vender em Campina Grande, não para vender na Paraíba, não para vender no Nordeste nem no Brasil. Pensem para vender no mundo. Se vocês atingirem o Brasil, já está beleza. Tudo bem. vocês viram que ela falou o seguinte, nós fizemos o MVP aqui. Eu digo que fizemos porque eu ajudei no que eu pude no vitrino digital. Fizemos o MVP aqui. A plataforma é importante e é. Ela disse até que não era tão, mas é importante. Mas o mais importante é o modelo do negócio. Esse modelo do negócio ninguém tem. Então, você tem aqui, fez o MVP na cidade com 300 empresas, para passar para 6 mil, para 10 mil, para 100 mil, para quem atormiu, não tem diferença nenhuma. É só capacidade de gestão. Entendeu? Então, a gente tem uma vantagem aqui. Deu para se fazer um MVP num produto com vitrine digital, um e-commerce, aqui dentro da cidade. Dá para fazer todos os testes possíveis, aprender, apanhar, ver o que está errado, o que está certo. Só para encerrar, para você ver como é a visão do futuro. Sou engenheiro eletrônico, fiz mestrado em engenharia elétrica, tenho MBA em software business nos Estados Unidos e em e-commerce também. Sabe quanto é meu MBA em e-commerce nos Estados Unidos? Fazem exato 23 anos. Alguém de vocês pensava em comércio eletrônico há 23 anos atrás? Pois tinha um monte de gente no Brasil, boa parte do Brasil, muita gente lá fora, europeu e americano, fazendo MBA sobre e-commerce no final dos anos 90. A gente veio aplicar muita coisa que eu aprendi há uns 10 anos atrás. Veja a visão de futuro de quem estava fazendo e quem estava ensinando. porque mesmo nos Estados Unidos nessa época, isso não era uma coisa lá. O Sebrae montou aqui junto com a... Foi a primeira coisa da UFCG. Foi um custo de analista de negócio para comércio eletrônico. Felizmente, nunca repetiram, mas foi feito isso também há muitos anos atrás. Isso chama-se visão de futuro. Hoje, sabe qual é o problema do Brasil hoje nessa área de e-commerce? Falta de gente. Não tem especialista em comércio eletrônico. não tem gente capaz de fazer comércio eletrônico, de saber fazer gestão de empresas de comércio eletrônico. Por isso que esses caras ganham um monte de grana, porque não tem. E está difícil de formar, porque a gente está com o carro andando. É trocar o pneu com o carro andando. E não é só no Brasil, tem outros países também, mas a gente está ficando crítico. Bem, vamos para a terceira rodada antes que ele me mate aqui. É sempre bom, Alexandre, ouvir suas palavras. É muito gratificante isso. Então, gente, para resumir um pouco sobre esse painel da gente, pela experiência que a gente tem de formação de startups, de modelos de negócio, qualquer negócio que tenha como núcleo captação de recursos puramente públicos, projetos de pesquisas puramente de pesquisa, fomento a fundo perdido, está fadado a fechar. Infelizmente. O histórico que a gente tem nos últimos anos de empresas, de startups que focaram só no seu modelo de negócio com captação de recursos de fomento a fundo perdidos, não é bom. O histórico não é bom. A gente tem essas informações, a gente tem aí, lá na Fundação Parque Tecnológico, nós temos a incubadora ITCG, a incubadora tecnológica Pina Grande, os históricos não são bons. Nós não temos empresas que, de fato, teve um sucesso para a Unicórnio, com esse modelo de negócio. Você tem que ter um modelo de negócio misto. Misto. Aí, sim, você ter um início de recurso que pode ser fonte pública, mas associado a um plano de trabalho, a uma ação de política pública que é de interesse da sociedade. Aí, sim, mas, claro, que tem que ter depois, num passo seguinte, essa sustentabilidade dentro do mercado. Então, assim, o modelo de negócio tem que funcionar dentro de uma perspectiva que, numa etapa seguinte, ela possa ser sobreviver no mercado pelo seu capital de giro dentro do mercado, rodando ali. A gente queria ter mais tempo para discutir mais sobre isso, mas a gente vai para nossos momentos finais. Eu queria, assim, para a gente finalizar como a gente viu nos outros painéis e cada um falasse aí dentro de um minuto um pouco da importância de estar participando do Campus Day, que é um evento muito importante, um evento a nível mundial aqui em Campina Grande. Olha que bacana! Cidade Criativa da Unesco agora. A gente está muito bem. Por favor, Adilson, faça aí suas considerações. Para a gente é muito importante participar desses eventos, principalmente porque, como o Alexandre disse, a gente, por ser empresa de tecnologia, está sempre focado ali em crescimento, crescimento, crescimento. A gente está tão... que ninguém sabe nem que a gente existe, às vezes. Então, fica aquele negócio de muita coisa boa na cidade que, às vezes, as pessoas não sabem o que tem na cidade. Então, tem muito aquela história de que santo de casa não obra um milagre. E a gente vê aqui, Tâmela, a CGS, um e-commerce aí que vai bater 6 mil clientes ano que vem, já entrando no ano. A gente, uma empresa daqui de Campina Grande que também atende grandes clientes nacionais, Lacta, C Educacional, grandes empresas de capital aberto, criando startups, com... Enfim. Então, assim, esses eventos são muito importantes para a gente estar junto nessa sinergia com o pessoal, com pessoas novas, pessoas que estão na universidade, que também é muito importante. Essa mão de obra que hoje está muito em falta. Toda empresa hoje é brigando por gente porque não tem gente para contratar. Todo LinkedIn de gente, de empresa, está lá o Raim, contratando. então é muito importante e agradeço muito pelo convite. Tambora também por ter convidado a gente, todo mundo. Muito obrigado. Muito bem. Bom, para mim a conexão com as pessoas é o mais importante e a gente se conecta rapidamente. Hoje eu estava, eu fiz uma rápida saída e a Nilvânia do Sebrae me ligou dizendo assim, Tamela, eu estou com duas pessoas que vieram exclusivamente para falar sobre o vitrine digital. Aí eu falei, olha, cinco minutos eu estou aí. Então, isso é importante porque a divulgação lhe dá visibilidade, lhe dá conexão com pessoas, com investidores, como a gente pôde ver aqui no painel anterior e a continuação da conversação. Então, aqui é somente um ponto para que a gente esteja falando, apresentando, conversando e que a gente possa colher frutos mais na frente, com a repetição do evento, com a elaboração de um outro evento maior e assim por diante. Então, estamos à disposição, os contatos aí são acessar a vitrine digital Campina Grande que vocês vão localizar e CGS Digital também. Muito obrigada. Muito bem, então eu vou passar o seu microfone para ele que eu faço o bate-bola com ele agora. Bem, primeiro eu vou fazer, eu dei um branco na hora que eu estava falando, que eu não disse o nome do produto que a gente levou lá para os Estados Unidos da CGS, que é o World Control. Infelizmente, como eu disse, teve a pandemia, questão do turismo, produto para turismo teve que ficar, mas ele está no limbo, mas está voltando. A gente tem já documentos assinados com empresas americanas, como eu falei, que isso foi feito em outubro de 2019 e passou a pandemia, esse produto volta. Esse é o ponto. E como mensagem final, eu gostaria de deixar para vocês, façam, escrevam, anotem, e eu sempre digo nesse ponto porque muita gente pensa que o business plan, o plano de negócio é uma coisa muito complicada. Não é. Basicamente, tem modelos que você pode seguir, isso não é uma burocracia, isso é uma coisa para ser seguida. A gente viu também em alguns painéis aqui, anteriores, que o pessoal dizia que colocava, tinha plano, tinha feito e estavam seguindo. É realmente um plano de negócio é para ser seguido e é para ser ajustado ao longo do tempo. E como o Nilton falou também, e eu disse desde o início, o problema não é dinheiro. Recurso tem demais por aí. A questão toda é como se faz a atualização deste recurso e se você tem um plano bom de negócio. E nem sempre o problema seu é resolvido com dinheiro, é mais resolvido com contatos. Para vocês terem uma ideia de como é que está a dificuldade, como foi dito de mão de obra e como eu falei também, eu praticamente hoje estou contratando gente no Chile e em Goa, na Índia. porque está difícil contratar gente aqui. Aí você disse, mas eu conheço gente que não está conseguindo emprego. Infelizmente, ele não tem a qualificação adequada ou não tem a capacitação adequada. Nós estamos realmente caminhando para um apagão sério de mão de obra. Estou lhe dizendo para vocês que faz três anos ou mais que a gente contrata gente serviço no Chile por alguns motivos e na Índia. Só um ponto para vocês. Onde vocês acham que a pesquisa de IA, de inteligência artificial está mais avançada? É num país europeu. Vocês sabem qual é? E não vale se fazer que é piada, tá? É Portugal. Uma vez eu falei isso em uma palestra e a gente também precisa de inteligência artificial para os portugueses. Mas é para vocês terem uma ideia. O computador quântico da IBM está sendo desenvolvido a parte de software com a universidade portuguesa. Então, hoje Lisboa é a menina dos olhos do ambiente de startup mundial. Por que eu digo isso? Porque a Pina Grande, a partir desse selo da Unesco, ela pode também se tornar alguma referencial nessa parte de mídias digitais. pessoal, isso não é um sonho absurdo. É um sonho impossível. Cabe a gente fazê-lo acontecer. Maravilha. Eu gostaria... Por favor, aplausos. Tudo bem, Alexandre. Sempre sendo exuptivo, Alexandre Moura. Eu queria deixar um registro público aqui, um parabéns muito especial, muito forte para o Sebrae, por encabeçar essa atividade desse trabalho de trazer para o Campus Day toda a equipe que está trabalhando aqui, que veio de longe para conhecer Campina Grande e ter essa brilhante condução. Parabenizar publicamente a Ivana, a João Alberto, o Luiz Alberto e a todos que fazem parte do Sebrae, que trabalharam direto e indiretamente o Bosco também, que eu vi ele por aqui. estão a todos. Então, assim, eu queria deixar uma mensagem que eu acho que a gente vem trabalhando muito dentro da academia e nesse mundo de inovação e, às vezes, as pessoas se perdem no conceito de inovação. É rápido. Inovação é um processo que tem cinco etapas. E a primeira etapa do processo de inovação chama-se identificação de problemas e é o que foi muito trabalhado aqui, identificar problemas. A segunda etapa do processo de inovação é a ideação, que é você justamente gerar possíveis hipóteses ou possíveis soluções para os problemas que são identificados. A terceira etapa, que é muito importante também, que é a geração e aplicação de conhecimento. É onde entra toda essa cadeia produtiva da educação. Então, o processo de inovação precisa dessa existência da educação, da evolução da educação. E o quarto passo, que é outro importante também, que é o desenvolvimento tecnológico, que é justamente fazer com que as ideias se tornem práticas a partir do conhecimento aplicado. Tem o conhecimento heurístico também, que também gera negócio. Você consegue chegar na quinta etapa do processo de inovação, que é gerar valor na sociedade. Essa geração de valor na sociedade tem de dois tipos, geração econômica, do ponto de vista de nota fiscal, e também de bem-estar social. Então, isso é o processo de inovação. se você for ler Frascate, se você for ler Murray, se você for ler tem o Manual de Oslo também, se você for ler Alan Porter, que é um grande, um americano que trabalha muito com essa parte de empreendedorismo. Então, são nomes, nomes que estão em outro nível dessa questão teórica e aplicada da inovação. Então, esse é o resumo do processo de inovação. em todo mundo que quiser empreender, se sentar na mesa ali, abrir um papel, escrever isso e quiser construir qualquer negócio, é só seguir esse caminho. Claro, seguir esse caminho dá dor de cabeça, porque não é fácil. E muita gente, muita gente, eles ficam falando da ideia de um milhão de dólares, de um milhão de reais, não o que for, mas esquecem que para você ter uma ideia de um milhão de dólares, você tem que ter o problema de um milhão de dólares. Então, eu fiquei muito feliz que aqui no Campus Day foi falado sobre isso. Então, para você chegar na captação de recursos, para fechar o nosso painel, para você chegar na captação de recursos, tem que estar bem claro dentro de um plano de negócio toda essa estrutura. Você tem que fazer um processo de inovação. E aí, você entra com as várias outras ferramentas, Canvas, a parte de modelagem de negócio, Business Planning, e daí vai. Então, todas as outras metodologias que permitem que você de fato consiga chegar com o negócio para o mercado e você ser sustentável do ponto de vista financeiro, esse é o caminho. Esse é o caminho que eu sigo para a minha vida. Eu sou um empreendedor da minha vida, sou um empreendedor na Fundação Parque Tecnológico como diretor, é uma empresa, é um negócio, e eu rodo ela junto com a professora Nádia e o professor Aldri, como um negócio, todo mundo já sabe disso, essa transformação que a gente está trazendo para a Campina Grande, essa visão, não é uma visão de uma instituição pública em si, sou servidor público, no entanto, eu trabalho com um serviço privado junto à Fundação. Então, eu tenho esses dois mundos e eu sou muito feliz por isso. Agradeço, mais uma vez, ao SEBRAE e a todas as instituições que fizeram parte da construção do Campus Day. Muito obrigado. Salva de palmas, senhoras e senhores. Pessoal, muito obrigado. Obrigado pela colaboração de vocês e pelo painel. Agora eu convido aqui que vocês formem uma filhinha para a gente poder tirar uma foto. lá atrás agora. Câmera potente, outra coisa, não é, gente? Olha que belezinha. Longe desse jeito. Boa. Muito obrigado. Pessoal, foi uma longa jornada que nós tivemos aqui durante esse dia. Espero que vocês que estão aqui comigo tenham aproveitado bastante, tenham aprendido.